Ok pessoal, eu quero vos mostrar uma cena que eu e o Foxy tivemos a fazer Foi ontem Por isso é que ontem também Eu ia fazer live ontem e acabei por não fazer live ontem Porque eu e o Foxy ficámos perdidos num som E tivemos a trabalhar no som Durante quase 3 horas E depois entretanto eu acabei por não conseguir fazer mais nada Já era muito tarde para começar a live Mas eu vou vos mostrar mais ou menos como é que ela ficou Isto é uma versão muito raw Ok? É uma versão muito raw E é É muito É muito Rock É o começo Isto é o começo do som Normalmente é assim Demora e vai ser muitas alterações Agora não está a tocar por aqui Ok, estão ouvindo bem? Este é o som que nós estamos a fazer O autotune Zero autotune bro Zero autotune caralho Zero Isto é muito É o início E está com o efeito Aqueles efeitos de telefone Sabem? Tipo mega fun Ah está fixe Já tenho uma letra para isto Ainda não gravei Esta é a parte da Pré-referão O verso Você sabe Sympathize Está inspirado por exemplo Em The Prodigy 21 Pilots Olha esta parte aqui Pronto Isto aqui tipo é Volta ao Gorillaz Também Gorillaz A mensagem da música Vou explicar Vou explicar Pronto e é muito isto Não é ver tipo Ainda vai ter muita cena Ainda vamos fazer muita coisa Ainda vamos alterar muita coisa Mas já Ainda vamos alterar muita cena Isto não é para ficar Mas pronto Obrigado pessoal Obrigado por terem gostado É fixe né Olha a música é sobre Vou-te dizer a letra A letra Isto é uma coisa que eu escrevi assim Muito à pressa Mas é sobre Vontade Ou seja Sobre ter vontade Estás a ver tipo Sobre ter Não sei Às vezes senti isto Obrigado a simpatizar Sabes quando estás num sítio E não queres estar A letra é Ends another day Vou-vos mostrar Fica melhor Ends another day Gotta get it right If I can feel my face Then I can feel alright Fantasy So fun to fantasize Wonder if today I'll find it in me Will I sympathize E depois a ideia do Sympathize Sympathize Está a dizer tipo Uma cena assim I don't know Ou seja Será que hoje Eu vou conseguir simpatizar Será que hoje Vou conseguir ser Uma pessoa fixe Que consegue Relacionar-se Identificar-se com os outros Ou será que Vou continuar dentro Da minha cabeça O que é que vai ser hoje Sabes tipo É muito Fala muito sobre isso Tipo É deep É deep Pelo menos tem esse significado Para mim Será que hoje Vou estar mais cá fora E vou estar tipo Mais chile com as pessoas Ou lá vou eu tipo Para o meu cantinho Na minha cabeça E lá vou ficar ali Estás a ver Tipo É muito sobre isso Mas Mas já É fixe É fixe Tem uma boa mensagem também A mensagem tipo Eu acho que acaba de passar É Bora lá Tipo A música é É rápida Porque é de género ok Tipo Eu quero Estás a ver Tipo Eu quero Eu quero sair Eu quero simpatizar Eu quero Estar cá fora Até já É a história da tua vida Pá já É Eu acho que muitos de vocês Também se identificam Tipo Se calhar também vocês Passam muito tempo Na vossa cabeça Passam muito tempo A pensar Demasiado E tipo Porquê que eu fiz aquilo E como é que vai correr E etc E E a música acaba por me ajudar Muito nisso Por me fazer sentir E mais Aceito Sabe Tipo E mais normal Por assim dizer Porque desde muito pequenininho Desde muito Pequenininho Me sentia muito estranho Era sempre Muito estranho Era sempre Não sei Não sei explicar Achava sempre Que nunca Nunca encaixava Era sempre à parte Eu não conseguia Identificar-me com ninguém Tinha muito poucos amigos E o meu mundo Era o meu mundo Era a internet Era o PC Era jogar jogos Era estar tipo A ver vídeos E cenas assim Então A música ajudou-me Bastante nisso Nunismo Lançar a música do nunismo Lançar a música do nunismo Mas assim Eu só lanço a música do nunismo Se o Nuno Prometer que entra comigo Se o Nuno Prometer entrar na música também Eu faço a música do nunismo Prometo Prometer